Mais um programa do I, que está começando aqui no nosso canal no YouTube, direto da Casa dos Estofados, na Rua Verão de Suárez, bem no centro de Santa Cruz do Sul. Sempre com novidades e também já no clima de Natal, que você vai encontrar ótimos presentes de Natal, inclusive se você vai participar da brincadeira do amigo secreto, aqui você vai encontrar aquele presente para o seu amigo secreto. AgroSan de tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim, na Rua Ernesto Alves, quase esquina, com a Júlia de Castilhos. Programa do I, que oferecimento Casa dos Estofados. AgroSan de tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. E na Júlia de Castilhos você encontra a Fisio Vida Estúdio D, lá no número 672, fisioterapia Epilates. Uma grande equipe, com o comando de Daniel Cruz. Neste programa vamos mostrar aí Mauro Ulrich, poeta, jornalista, com o seu recital lá na Casa das Artes, Regina Simones, um recital de bandeira para chacal. Parabéns, meu amigo Mauro Ulrich. Seja bem-vindo. Então, seja bem-vindo. Tudo bom, Luiz? Oi, Mauro. Meu ilustre, querido irmão. Oi, meu irmão. Oi, minha gente. Que bom que vocês estão aqui. Oi, meu irmão Ulrich, que prazer estar aqui. Nós estamos aqui. Esse é o melhor momento de todo o espetáculo. É quando você está no camarim. Exatamente. Com uma pessoa especial, como a Nedi Fontour, minha maestrina e pianista preferida. E onde a gente pode bater papo. A gente faz tempo que a gente não se encontra. E em função da pandemia, os encontros têm sido reduzidos. E hoje estamos aqui, relaxando, pra daqui a pouco entrar... Todos esses livros são os... Eu vou dizer... Vamos lá, mostram por um aí, vamos ver. Eu vou dizer, eu vou começar... Olha aí, ó. Eu vou começar com o Manuel Bandeira. Então, dê um pedacinho, um trechinho. Manuel Bandeira. É uma coletânea. Vai abrir aleatoriamente? É, eu vou abrir dizendo... Sempre tristíssimas estas cantigas de carnaval. Paixão, ciúmes, dor daquilo que não se pode dizer. Felizmente, existe o álcool na vida. E nos três dias de carnaval éter de lança-perfume. Quem me dera ser como o rapaz desvairado. O ano passado, ele parava diante das mulheres bonitas e gritava pedindo um esguicho de cloretino. Na boca, na boca. Umas davam-lhe as costas com repugnância. Outras, porém, faziam-lhe a vontade. É. Ainda existem mulheres bastante puras para fazer vontade aos viciados. Adorinha, meu amor. Se ela fosse bastante pura, eu iria agora gritar-lhe como o outro. Na boca, na boca, na boca. E assim a gente abre, claro. A Medi toca uma sonata, a Medi do tudo, primeiro, para fazer a pintura, e vai abrir com muita categoria, muita elegância. E é uma melodia melancólica, para que eu entre vivendo sempre tristíssima dessas cantigas de carnaval. A gente pensou em botar um carnaval, mas aí... Não, peraí que... A Medi chegou e disse assim pra mim, peraí que eu tenho uma coisinha aqui. Não sei se tu vai gostar. Aí começou. Meu Deus, eu quase chorei. Não sei se tu vai gostar. Não sei se tu vai gostar. Não sei se tu vai gostar. errado, mas inoportuno. Como se um punhado de cerejas a ti te fosse dado, logo depois de haveres engolido um punhado maior de frango e eu. E dirias que sim, que tu me lembras, mas que a lembrança das coisas, das amigas, é cotidiana em antigo, que não te enganas, que o amor do poeta é coisa viva. Continuarias ao trabalho, a casa e fidalguias, que serão para sempre preservadas. Se és poeta, entende-se, casa é ilha e o teu amor é sempre travessias. Meu medo, meu terror, será maior se eu a mim mesmo me disser, preparo-me em silêncio, me desabora. E hoje mesmo começo a envelhecer. Vamos registrar também o lançamento do livro de Daniela Gringler, o livro O Universo Impermanente. E aí, Dani, lançando o livro O Universo Impermanente. É isso? Poesias? Como é que surgiu a ideia do livro? A minha irmã que me incentivou, na verdade. Eu sempre gostei de escrever, escrevi muito na pandemia, mas a ideia veio com a minha irmã, esse ano. Daí eu resolvi compilar os meus poemas e lançaram o livro. E quanto tempo levou quando você reuniu os poemas até editar? Foi rápido? Foi rápido a edição. Os poemas eu estou escrevendo há mais de um ano, mas a edição até que não foi toda, menos dois meses. Daí eu fiz a edição, já mandei... E há muito tempo que você vem fazendo poesia? Desde? Desde? Desde adolescência, mas os que estão aqui são desde 2019. Muito bem. Dá um trechinho aí, vamos ver. Abra assim, aleatoriamente. Olha aí. É esse aí, leia, por favor. Quer que eu leia? Leia um poema. Deixa eu escolher mais um ali. Pode, velho. Dá trabalho. Coloca a trilha sonora de um dos filmes favoritos. O aroma do café fresco, a sensação da xícara morna nas mãos, num dia frio. O dia já começa a poesia, quando apenas fecha os olhos e dialoga com minhas sensações. Muito bem. E tem um recado do Eberson, maestro da Santa Cruz Filharmonia. Confira aí o que nos diz o Eberson. Olá, sou o Eberson Reis, regente titular da Santa Cruz Filharmonia e diretor artístico. Estamos voltando nossas atividades presenciais no Centro de Cultura Francisco Frantes, localizado ali na Estação Férrea. Aos domingos, das 18h até as 20h, estamos ensaiando. A orquestra está passando por uma reformulação e estamos virando, então, uma orquestra escola. Essa orquestra conta, então, com professores todos formados em músicas, que são os nossos líderes de naipe. Dentro dessa reformulação, também estamos com um repertório mais popular. Esse repertório, então, vai variar de popular ao erudito. Estamos buscando apoiadores e patrocinadores. Está sendo produzido um projeto que vai ser apresentado ao empresariado de Santa Cruz do Sul e todas as pessoas que quiserem contribuir com essa nossa iniciativa. Quem quiser participar da orquestra, seja profissional ou iniciante, é só entrar em contato de uma das nossas redes sociais ou nos telefones que estão aqui abaixo. Amém. 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 Amém.